Sai da frente, sondagir! Nosso prefeito Túlio Vieira acaba de chegar aqui, gente! Vamos aplaudir, por mais força, o nosso prefeito! O aplaudido prefeito do município de Surubi! Por tantas obras, tantas realizações, não somente na zona urbana, mas na zona rural, nos quatro cantos do município, todas as secretarias trabalhando de forma incansável! São muitas as obras! Vamos aplaudir mais e mais o nosso prefeito! Túlio Vieira! Tchau!